Oi gente, hoje eu queria propor um exercício para vocês. Sabe o que é? Parar na frente do espelho e se olhar. Se olhar profundamente nos seus próprios olhos. Olhar profundo, calmamente e conversar com você mesmo. Saber quem você é, saber o que você quer, saber o que te chateia, saber o que te faz contente, o que te deixa alegre. Sabe? Se olhar. Se olhar mesmo. Olhar profundamente. Eu acho que esse é um exercício tão importante para a gente se ver, se ver como a gente é. E tem um outro exercício que eu aprendi uma vez com a Eneida Lima, uma psicanalista, que era a meditação do sorriso. Então, tente rir, tente rir, tente rir, rir, rir. Quando você faz essa expressão de sorriso, acredite, muitas coisas se mexem aqui na sua cachorra. E você pode realmente começar a achar graça. E achar graça em tudo, assim, em mais nada, em alguma coisa. E quem sabe, essa meditação do sorriso te leve para um lugar melhor, mais alegre. E você pode se deparar com isso. Nossa, como eu estou bem rindo. Como o sorriso faz bem. Como o riso melhora a minha história, o meu rosto e o meu olhar. Não é? Olha aí, vamos tentar? Meditação do sorriso, hein? E se olhar no espelho profundamente para se encontrar aonde você sempre será uma menina. Encontre-se sempre na menina dos seus olhos. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente.